É vinte, é vinte, é vinte. Começa aqui a sua rádio vinte, prefeito Ratinho Júnior, vice arquiteto Ricardo Mesquita. Nova pesquisa da Tapolha RPC confirma a liderança de Ratinho Júnior com trinta e dois por cento e aumenta pra sete pontos a diferença sobre o segundo colocado. Pesquisa realizada dias vinte e cinco e vinte e seis e divulgada pela RPC nesta quinta dia vinte e sete. Registro no TG com o número zero zero três dois meia barra dois mil e doze. Ratinho Júnior tem trinta e dois por cento. Ratinho Júnior lidera nas pesquisas e isso incomoda quem tem sede pelo poder. Mas ataque algum interfere na campanha de Ratinho Júnior que cresce a cada dia. É o futuro, a esperança, a verdade e o bem vem sendo. São as novas ideias de Ratinho Júnior Prefeito. Vote vinte. Pritiba já foi referência em criatividade, agilidade e competência A Ópera de Arame, por exemplo, foi erguida em apenas 60 dias O Calçadão da Rua 15 foi feito em apenas um final de semana Então por que hoje? Tantas obras demoram meses e meses para ficarem prontas Por que obras importantes como a linha verde se arrastam por tantos anos e não ficam prontas? Imagine quanto tempo vai demorar para ser feito o metrô, que é preciso cavar por baixo da cidade O modelo atual está esgotado, está na hora de uma nova gestão na prefeitura Com mais inteligência, mais agilidade e mais respeito ao dinheiro público Ao invés de obras monumentais, Curitiba precisa de mais parques, rios limpos e reciclagem Precisa de mais creches, mais médicos e mais módulos da guarda municipal Você sabia que a prefeitura de Curitiba tem quase tantas secretarias quanto a presidência da república? Muitas secretarias obsoletas Que servem apenas para acomodar afiliados e parentes de políticos Vou acabar com todas as secretarias que não tem função e valorizar os servidores públicos concursados Curitiba precisa voltar a ser Curitiba Uma cidade com novas ideias, que consegue planejar o seu crescimento e oferecer qualidade de vida para todos os cidadãos Uma cidade que pensa no VLT curitibano, mas que também oferece uniforme para seus alunos Que realiza uma copa do mundo, mas que também oferece rios limpos para a sua população Uma cidade que valoriza a família e trata todos os seus moradores de forma igual Independente da sua renda social Onde todos os curitibanos são livres para escolher o seu prefeito Quero ser o prefeito dessa nova Curitiba Inaugurar um novo tempo para todos nós Temos uma grande equipe, ótimos projetos e muita disposição para trabalhar Você sabia como o deputado federal Ratinho Júnior foi um dos principais conselheiros políticos da presidente Dilma E viabilizou recursos para todo o estado do Paraná A onda das novas ideias está tomando conta de toda a cidade Essa onda é a onda do bem, é a onda da mudança A maioria da cidade quer mudar Quero uma Curitiba mais criativa, mais humana Com serviços que funcionam e mais respeito para todos os cidadãos Que valoriza os servidores públicos concursados E não os amigos dos políticos Venha fazer parte dessa onda Peço seu voto para a gente fazer uma nova política E uma cidade melhor para todos Termina aqui o programa da sua Rádio 20 Com ligação Curitiba Criativa PSC, PR, PT do B e PC do B